Música Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Com um desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo um sonho E eu muito bem vindo de trem de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente E segue em frente sem nem ter com o que contar Sou caso simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é o mar E na balada flores tristes e baldinhas Com alegria que nem tenho onde encostar Aí me dá uma tristeza no meu peito Feito despeito até eu não ter como dar E eu que não creio peço a Deus É gente humilde e vontade de chorar É gente humilde e vontade de chorar É gente humilde e vontade de chorar